Olá pessoal, um dia importante para a cidade de Americana receber aqui na Prefeitura, no gabinete do prefeito, o nosso deputado federal, Banderlei Macris. Acompanho a Lucas Leonsini, Fernando da Farmácia, Tiago Martins, presidente da Câmara e o vice Odir Demar. Mas o mais importante é que a Americana está recebendo novas verbas do governo estadual. São mais 2 milhões para a infraestrutura e mais 500 mil para o custeiro na saúde, aliás, que já está na conta. Os 2 milhões só dependem do envio do projeto pela Prefeitura. E a Americana, eu como prefeito representante, te agradeço, Banderlei. Olha, Chico, eu queria também agradecer a você por nos receber aqui na Prefeitura e dizer aquilo que falei imertamente aqui. Eu quero ser coerente com a minha história. Eu, durante tantos anos, ajudei vários prefeitos com 12 mandatos que passaram. Desde Alta de Ásia, Frederico, Tebaldi, Eric, tantos, o Manajar, tantos outros prefeitos que procurei sempre, como deputado, ajudar. Acaba a eleição que interessa o interesse da cidade. Nós estamos aqui hoje para anunciar 2 milhões e meio para a cidade americana, para o governo do Estado, agradecer o governador João Doria e dizer que 2 milhões você vai usar para a infraestrutura, vai decidir como implementar esses recursos. E, por outro lado, os 500 mil reais para a saúde, que já está na conta da Prefeitura. Parabéns a você e boa sorte, senhor. A administração desse recurso. Obrigado, Banderlei. Valeu, Americana. Agradece. Obrigado, Banderlei.